E não é que, não é a primeira vez, na verdade, que algum participante é expulso do BBB, minha gente, porque a primeira expulsão aconteceu no BBB 12, quando o Daniel, ele mesmo, fez sexo com a Monique enquanto ela estava dormindo. O caso foi configurado como estupro e já que a Monique não deu o consentimento, na verdade, para o ato sexual. Então, isso foi realmente possível e ele foi expulso. A segunda expulsão foi no BBB 16, quando a Ana Paula deu um tapa no pescoço do Renan, vocês lembram, a situação foi babado, ela é super polêmica, também participou da Fazenda, ela é dessas, gosta de brigar mesmo. O terceiro caso de expulsão foi no BBB 17, quando o Marcos Reiter, que é outro participante que também fez lá no, aliás, participou da Fazenda também, logo no BBB, ele apertou o braço da Emily, deixando alguns hematomas. E aí foi babado, minha gente, porque ele foi expulso. Já o quarto caso do BBB, já o quarto quarto do BBB, foi quando a Ariane deu um empurrão na Paula, minha gente. E aí foi um momento bem decisivo, né? Enquanto as duas estavam bêbadas, ela foi e deu um empurrãozinho. Aí ficou, né? Todo mundo pensou que foi expulsão, foi caracterizado como expulsão e ela saiu do BBB. E pra finalizar, o quinto caso de expulsão foi o Vanderson. Olha só, várias mulheres acusaram o participante de violência sexual e a produção decidiu desligar ele do programa. Foi babado, viu, minha gente? Foi babado.